Opiuma, baixa, opiuma Mua, 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 baixa, opiuma Por e dren dupe santos, pungunês, por e que bocos santos disparse, sube ribarote e manese, marico xuxi na unan tá com o descrevo Pará tem kuxi na dengue que chan, kuxi na non te que droga ribumeixan, fuck to haters, fuck to bitches, aho que mete un ribumeixan Pará tem kuxi na dengue que chan, kuxi na non te que droga ribumeixan, fuck to haters, fuck to bitches, aho que mete un ribumeixan Més tu temmoni tapacara xuxi na non te que droga ribumeixan, fuck to haters, fuck to haters, fuck to haters Papelli xuxi, li ncia sangha, mári-chata halayavanda, goz tra, rimbéplata, hoube no huma de marihuana Mamun tape, halibokklara, gori drenda hoube na pasta, gori sali hoube na pasta, tu da no te nomma ni tatara Disque todo milan da ora por magozpa mama, ora por magozpa mama, mama Ceso, ego maeswa, abya rabiataswa, vi li rasta ha 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 Se eu é ganha messa Bom, bom que o boquê me que HA 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 METE PARAATEM KUSHINA DINHE KETCHEN KUSHINA NONTE QUE DROGA RIBUM MESHUM FUCK TO HATES, FUCK TO BITCHES AH OK ME TURNRIBUM TURNUL VESHUM PARAATEM KUSHINA DINHE KETCHEN KUSHINA NONTE QUE DROGA RIBUM MESHUM FUCK TO HATES, FUCK TO BITCHES AH OK ME TURNRIBUM TURNUL VESHUM AG PEPHIM OSHA 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 Legenda por Sônia Ruberti